Olá pessoal, boa noite, meu nome é Camila Carmo e eu sou consultora comercial na Fundação Dorina e estarei como mediadora da live sobre audiolivro e audiodescrição. Primeiramente eu vou me descrever para as pessoas com deficiência visual que estamos acompanhando. Então eu sou Marena Clara, tenho os cabelos pretos, olhos castanhos escuros, estou usando óculos, estou usando uma camiseta preta que tem o logo da Fundação Dorina e esse logo é um smile amarelo de óculos escuros e atrás de mim há um fundo bege claro. Vou fazer a descrição também do intérprete de Libras que está conosco, ele está no canto inferior direito da tela, é um homem branco e está usando uma camiseta preta e o fundo dele é branco. Bom gente, eu quero iniciar esse bate-papo agradecendo a sua participação conosco nessa noite, eu tenho certeza que será um encontro muito rico e transformador. E obviamente eu quero agradecer a todo o time de produção e organização dessa versão artística da Bienal do Livro, no qual nós temos muito orgulho em participar. Estará participando na live junto comigo hoje a Laís Preus, que atua na Fundação Dorina, fazendo as descrições de imagens, edições de livros e finalização dos livros em áudio. E junto conosco temos também a Andréia Queiroz, que é uma pessoa com deficiência visual e atualmente é consultora em acessibilidade digital e web na Fundação Dorina. Boa noite menina, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com todos vocês aí. Bom gente, falando um pouco sobre a Fundação Dorina. Então a Fundação Dorina No Will para Cegos é uma organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico. Há mais de 70 anos temos nos dedicado à inclusão social das pessoas com deficiência visual. Uma das formas como nós fazemos isso é por meio da produção e distribuição gratuita de livros em braile, falados e digitais acessíveis, diretamente para o público. Também oferecemos gratuitamente serviços especializados para pessoas com deficiência visual e suas famílias, nas áreas de educação especial, reabilitação, clínica de visão subnormal e empregabilidade. Temos também uma área de negócios chamada soluções em acessibilidade, que é uma área na Fundação Dorina, onde atenderá as empresas que querem inserir acessibilidade em seus serviços e produtos. Essa área é focada na produção de materiais acessíveis nos formatos braile, áudio e digital. Além disso, oferece treinamentos, palestras, adequação de espaços e serviços de acessibilidade na web. Bom, puxando um pouco do gancho para o nosso assunto de hoje, que é o audiolivro, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Você já vivenciou todas as possibilidades que o audiolivro traz? Ouvir um livro no trânsito ou acompanhar a história enquanto você faz outra atividade são usos comuns. E é comprovado que quanto mais livros são produzidos nesse formato, mais são consumidos. O que nem todo mundo imagina é que acrescentando a audiodescrição ao audiolivro e com pequenas mudanças, ele se torna um formato acessível para cegos. Falaremos, então, sobre os audiolivros e as audiodescrições. Eu passo a palavra para a Laís, que vai contar um pouco para a gente, um pouco mais sobre o audiolivro. Oi, pessoal. Obrigada, Camila. Obrigada, pessoal, da Feira Virtual do Livro, da Bienal Virtual. É muito gostoso estar aqui com vocês. Vou começar que nem a Camila me descrevendo para poder dizer como é que eu sou. Pele clara, cabelo mais ou menos escuro, estou usando a camiseta preta com o smile da Fundação Dorina, tenho uma parede clara atrás de mim, uso óculos, esqueci de comentar, desculpa, e tenho um móvel branco do meu lado, que se vocês ouvirem um barulho estranho, foi eu batendo o cotovelo, tá? Então, já estamos aí descritos. E eu sou uma pessoa que trabalha justamente no setor de acessibilidade lá da Fundação, serviços em acessibilidade. E o que eu costumo fazer mais é justamente a parte dos audiolivros e das audiodescrições. O que é o audiolivro? De maneira simples, é a versão falada de um livro escrito. Esse formato surgiu mais ou menos nos anos 80, aqui no Brasil não decolou muito, mas recentemente com as plataformas de streaming e outros modos de reproduzir áudio, esse formato vem crescendo cada vez mais de novo, né? Quanto mais se cria o livro nesse formato, mais se consome. É como você ter cada vez mais livros em uma biblioteca e ter cada vez mais possibilidades de escolher esse livro. O livro ser acessível ou não, são diferenças muito pequenas, eu vou retomar mais pra frente quais são essas diferenças, mas basicamente é o jeito que a gente recorta o tamanho dos arquivos e ter a presença da descrição de imagem. Tem algumas outras características também, mas as maiores diferenças são essas. E a descrição de imagem a gente vai falar bastante hoje na voz da Andréia, que já me ensinou um monte de coisa aí durante o preparo pra live toda, mas a gente também faz lá pra adaptar pros livros, e é simplesmente descrever o que a gente tá vendo pra que todo mundo possa entender também através do que tá ouvindo. Pra gente entender mais ou menos o que é esse audiolivro, eu vou falar de toda a produção dele, todo o processo da pré-produção até a pós-produção, até chegar no consumidor, na pessoa que tá pegando o livro lá na Dorinateca. Bom, entre as partes que tem, a gente tem a pré-produção, que a gente seleciona o título, que pode ser um cliente que envia lá pra gente, dizendo, gostaria desse título aqui pra poder comercializar, ou lá na nossa biblioteca interna, eles avaliam quais títulos estão mais em alta, né, quais pessoas querem mais títulos, pra atingir o maior número de pessoas com um título só. E depois disso a gente vai lá e começa a descrever as imagens, fazer pesquisa de pronúncias, palavras que são estranhas, às vezes nomes de personagens que a gente não reconhece, que é de um universo inventado, a gente vai perguntar lá pro pessoal que tá produzindo, o pessoal que tá criando esse material, pra garantir que a gente tá reproduzindo o mais fielmente possível esse material que foi enviado pra gente de modo escrito. Depois disso a gente seleciona quem vai ler esse livro, é uma parte muito importante, porque se é uma história autobiográfica, por exemplo, de uma mulher, por exemplo, e a gente coloca um homem, lembra, às vezes fica um negócio meio esquisito, né, ou então uma história infantil, que a gente coloca um narrador que tem aquela voz grossa, meio sinistra, fica um negócio mais estranho também. Então a gente precisa tomar ali certos cuidados pra ver quem que vai tá lendo essa história, e a partir disso a gente vai dar uma, né, dirigida ali depois no ritmo de leitura, vai ter alguém na hora de gravar esse material que vai tá orientando a pessoa que tá lendo as questões das pronúncias, a própria descrição de imagem, que quando a gente tá terminando de gravar, a gente ainda dá umas ajeitadas, né, soando ali no ouvido, fica uma coisa estranha, a gente vai decidindo melhor qual que é o jeito de descrever aquilo pra garantir que vai ficar um livro íntegro, digamos assim, né, vai ficar uma coisa só, o ritmo de leitura vai ser um só, a pronúncia que a gente fez de um nome vai ser uma pronúncia só, diminuir quantidade de erros que pode ter, de barulhos que passam, coisas assim, pra ficar um trabalho bem legal, né, pra quando a pessoa ouvir aquele livro, ela entrar naquele universo todo, né, ser uma experiência toda, o livro inteiro. Depois que a gente dirigiu tudo, gravou tudo, a gente vai pra etapa de edição. Nessa etapa de edição, começam algumas diferenças do material acessível e do não acessível. No acessível, a gente toma cuidado de dividir as faixas em tamanhos menores, e preferencialmente, tamanhos iguais, porque fica um pouco mais fácil de navegar. A gente nomeia todos os arquivos de acordo com o índice, lá na fundação, a gente tem algumas regras específicas pra gente manter todos os livros iguais lá dentro. Não existe uma BNT específica para o livro, para a nomeação dos arquivos, essas coisas muito pequenas não tem. Isso dá liberdade pro cliente, quando pede, pedir a divisão conforme ele quiser, independente de ser material acessível ou não, né. Então, a gente vai lá e divide até 15 minutos pra poder controlar onde tá, reproduzir de acordo com o índice. No livro acessível, a gente deixa tudo integralmente, né, desde a descrição de capa, se tem uma dedicatória, a gente deixa também epígrafe, índice, tudo as fontes. Já no material que o cliente manda pra gente, nem sempre a gente deixa, o cliente tem a opção de tirar essas coisas. Depois que a gente fez tudo isso, que a gente montou esse material, que o livro tá quase pronto ali, a gente vai pra finalização já. É um processo bem, parece muito simples, né, falando assim, mas esse processo todas as vezes pode levar até um mês. E aí na finalização, pra gente já entregar o livro, a gente faz a masterização, que é deixar o som gostosinho de ouvir, né, tira esse S que tá sobrando. Nas gravações que foram feitas em casa, agora durante a quarentena, a gente também teve um trabalho de eliminar os ruídos que ficam, né, quando a gente tá gravando no estúdio mesmo, isso diminui muito, principalmente por causa da direção, e aí a gente consegue acelerar muito mais esse processo, produzir muito mais coisas, né. E aí a gente faz essa masterização, pra ele deixar bem gostosinho de ouvir, e entrega pro cliente no formato que ele quer, seja um MP3, um WAV, que vai pra ser lançado numa plataforma XY, ou deixar lá na biblioteca da fundação. Quando chega no momento da acessibilidade, que é o que, né, a gente tem de diferencial, digamos assim, né, gravar um audiolivro, existem muitas empresas que gravam, além da gente gravar, a gente tem como fazer a descrição de imagens e acessibilidade. Além da descrição, a gente faz esses capítulos navegáveis, todos, as faixas divididas, e a gente também vai marcando em blocos, né, a gente ainda usa mídia física de CD de vez em quando, principalmente pra gravar as cópias originais desses materiais, né, garantir que a gente vai ficar lá com eles sem ter muito problema de, ai, atualizou não sei o que, não sei o que tá obsoleto, a gente ainda tem essas coisas pra poder reproduzir, tudo e tal, e a gente vai avisando tudo, ah, aqui acabou o CD 1 de tantos, acabou o CD 2, aqui foi o fim do livro. Então a gente coloca todas essas marcaçõezinhas pra finalizar. Do pessoal que contrata a gente, eles costumam fazer também uma diferenciação, mas é por horas, né, são algumas coisas um pouco menores, e aí fica mais fácil de entender através da plataforma desses clientes. Conforme a plataforma é acessível, o material fica muito mais próximo de ser acessível também. Tem aquele lance dos livros lidos na íntegra, e tem algumas diferenças pros livros didáticos, né, que podem estar em outros formatos, que são, no caso, o EPUB e o DAISY, que tem o leitor de tela. Tendo o leitor de tela, dá pra ler todos esses formatos aí, que ainda contam com a descrição de imagem, certo? Então, assim, qual que é a diferença de um pro outro? Um tá incluindo mais pessoas. É um jeito muito simples de colocar, né, a gente tá angariando mais pessoas que podem conhecer um livro, podem conhecer um material, e a gente já vai começar a falar das descrições, que do mesmo jeito do livro, acrescentam ainda mais pessoas, né. O material descrito vai estar colocando mais gente aí pra conhecer o seu produto, de um jeito que essas pessoas tenham a liberdade de entender conforme elas quiserem, puderem, né, terem autonomia no material delas, certo? Então, é uma coisa que você tá aumentando, é um trabalho muito gostoso de fazer, é muito bom chegar um momento que a gente descobre o quanto que o nosso livro tá alcançando de pessoas, certo? Então, esse livro acessível é um direito. A partir do momento que uma produtora de livros tá buscando fazer uma versão falada do livro dela, pensando na pessoa que vai dirigir, ou lá no carro, dirigindo pro serviço, ou no transporte público, alguma coisa assim, se ela coloca o material já descrevendo imagens, ela tá aumentando mais gente que pode ter esse material sem ter muito mais serviço pra isso, certo? Não precisa fazer versões diferentes e tal, é só incluir uma coisa a mais. E aí, agora fica perguntas pras minhas colegas aqui de streaming hoje, certo? Se vocês já tiveram a experiência dos audiolivros, meninas, se vocês gostam aí Camila, Andréia, se vocês já tiveram essa experiência, se vocês já chegaram, no caso da Camila, né, se chegou a ver coisas já com audiodescrição, e a experiência da Andréia também, pra poder deixar a Andréia dar a aula incrível que ela vai dar pra gente hoje, do que que é a audiodescrição, beleza? E aí, o que que vocês me falam? Olha, eu consumi audiolivro, e confesso que foi, assim, uma experiência muito rica, muito legal, a gente tá acostumado já a ficar com o livro na mão, mas a gente também tá acostumado a pegar metrô, a gente sabe que é muito difícil ficar ali com o livro, apoiando... Às vezes nem tem espaço pra virar a página que tá apertado, na verdade, de noite, na hora de dormir, tem umas facilidades aí, né? Exatamente, é muito mais prático, você coloca no fone de ouvido, e você vai até o trabalho, e acaba dois capítulos, né? E aí você entra no mundo, é uma experiência totalmente diferente. Mas eu confesso que, com a audiodescrição, eu conheci na Fundação Dorina, né? Então, acho que a Andréia que vai conhecer, vai falar um pouco mais sobre esse mundo aí pra gente. Eu gosto, né? Eu sempre gostei muito de ler. E, assim, eu sou deficiente visual há 15 anos, então a minha deficiência visual, ela foi adquirida, Então, perdi a visão, e isso fez muito... Fez uma falta muito grande, né? O fato de não poder ler. Então, quando eu conheci a Fundação, então, a partir dali, nossa, uma infinidade incrível de títulos, de livros, de estilos, conheci estilos novos, então, consumi, consumo bastante o audiolivro. E, assim, bom, deixa eu fazer a minha descrição, as meninas já fizeram? E, assim, eu sou morena clara, meu cabelo é castanho escuro, é longo, um pouco abaixo dos ombros, nesse momento ele está partido ao meio, não numa linha reta, mas num zigue-zague, e está preso numa trança baixa, que começa assim na minha nuca, e vai descendo pelas costas. O meu rosto é oval, eu tenho sobrancelhas médias, e o meu nariz e a minha boca são médias também. Então, eu estou usando uma camiseta preta, com o smile da Fundação na Cor Amarela, escrita Fundação Dorina Noel para Cegos. E eu quero compartilhar com vocês agora sobre a audiodescrição. O que é a audiodescrição? A audiodescrição, ela é uma tecnologia assistiva, um recurso de acessibilidade, que no campo das letras, digamos, nas letras, então, assim, a audiodescrição, ela transforma imagens em palavras, ela transforma o visual no verbal. Vamos trazer aqui como exemplo o conteúdo, os conteúdos escritos. O que é necessário fazer para esses conteúdos, para ter essa descrição no conteúdo escrito? A gente precisa prestar atenção em alguns pontos. A gente precisa, por exemplo, dizer que tipo de imagem nós temos. Temos ali foto, ilustração, que tipo de imagem está ali? Tendo essas imagens, por exemplo, fotografia, ilustração, você precisa informar as cores, por exemplo, ilustração em preto e branco, fotografia em tons azuis. Então, assim, esses, o que compõe a imagem, os elementos que compõem a imagem, eles precisam ser descritos de maneira lógica e objetiva. então, você precisa trazer ali uma ordem de descrição. Inclusive, os textos, imagens, algumas imagens podem conter textos, então, eles também devem ser expressados, eles também devem ser lidos. Um ponto muito importante que você deve prestar atenção ao fazer uma descrição é evitar redundância, por quê? É evitar repetições, faça uso de frases mais curtas, por exemplo, alguns textos podem já falar um pouco a respeito daquela imagem, então, de repente, o que você vai descrever, você pode estar sendo repetitivo naquele ponto, então, é muito importante que você preste atenção, que você faça uma coisa prática e objetiva, faça uma descrição prática e objetiva. E, muito importante também, por parte do audiodescritor roteirista, você deve evitar interpretações subjetivas. A interpretação, o entendimento, ela deve ser por parte da pessoa que receberá a audiodescrição. é muito importante que você faça essa, você tenha esse ponto, você preste atenção exatamente nisso, de que você não deve passar a interpretação para a pessoa, a audiodescrição, ela não interpreta, ela não vai, você não vai interpretar pela pessoa, você vai descrever o que você está vendo e a interpretação, ela vem por parte de pessoas. pensamos aí, no caso, num livro que tenha gráficos, num conteúdo, escrito no conteúdo que contenha gráficos, o que você deve prestar atenção? Isso ocorre bastante em livros didáticos, você deve descrever o gráfico citando, por exemplo, você já começa citando o tipo de gráfico, se é um gráfico de barras, se é um gráfico de linhas, se é um gráfico de setores, então você vai dizer o nome do gráfico e coloca assim, gráfico de barras, tal, tal e tal, descrevendo ali as informações, passando as informações. Charts, por exemplo, você vai fazer a descrição de desenhos, de objetos, de pessoas, você vai colocar ali, obviamente, não esquecendo do autor daquela chart, você vai colocar o nome do autor da chart, você vai descrever desenhos, objetos, pessoas, e textos também, falas e textos, caso haja nessa chart. Histórias e quadrinhos também, então você vai informar o nome do autor, você vai fazer as descrições ali das personagens, das informações que contém aquela história em quadrinho, e informando também a quantidade. Por exemplo, história em quadrinhos composta por seis quadrinhos, na história composta por seis quadrinhos. Você vai descrever quadrinho um, põe lá as informações, incluindo falas, e o que está representando ali. E, óbvio, a gente não pode esquecer do quê? Da fonte. Se a imagem que você está descrevendo, se a foto que você está descrevendo, o gráfico, aquele conteúdo que você está descrevendo, ela tem uma fonte, ela deve ser citada. Então, a gente não pode esquecer esse ponto. Então, a gente não pode esquecer esse item, que é muito importante, que se deve citar a fonte. E a audiodescrição, partindo, saindo aí do conteúdo escrito, na comunicação, ela transforma ali, por exemplo, o emissor, ele vai transmitir aquela mensagem de uma forma que o receptor, no caso, a pessoa com deficiência, ele vai entender, ele tem que ser assim, essa mensagem, essa informação, essa descrição, ela tem que ser transmitida de uma forma que seja compreensível. Então, a mensagem, a imagem que o emissor está vendo de forma visual, ele vai transmitir de forma audível. A audiodescrição, ela também pode ser usada na cultura. Então, ela vai descrever as imagens em palavras, vai descrever ali um quadro, uma escultura. Então, o campo da audiodescrição, ele é amplo. Então, você usa em livros, você usa em eventos, você usa na cultura, então, é bem amplo. A audiodescrição, ela surgiu formalmente nos Estados Unidos, lá em meados de 1975, numa apresentação de uma tese de pós-graduação de título Master of Arts do norte-americano Gregory Frazier. Então, ali surgiu formalmente, em meados de 1975. No Brasil, ela só foi chegar por volta de 2003. Então, nós temos aí uma grande diferença. Então, caminha ainda, a passos, está caminhando, mais ainda, a passos curtos. Então, quando você pensa em audiodescrição, quando se fala em audiodescrição, você pensa logo em pessoas com deficiência visual. Mas, a audiodescrição, ela também abrange outros grupos. Então, você pode, você, através da audiodescrição, você pode alcançar outros grupos. Então, você alcança pessoas com deficiência intelectual, você pode alcançar idosos, você pode alcançar disléxicos. Então, o público, o público que pode ser alcançado com a audiodescrição, ele é amplo. Então, assim, não está só voltado para as pessoas com deficiência visual, você pode abranger outros grupos também. Então, assim, como nós vimos, ela pode ser usada não só em livros, mas ela pode ser usada em eventos culturais, eventos educacionais, entretenimentos, em geral. Então, essa audiodescrição, ela pode ser mixada a filmes, ela pode ser, ela é transmitida através de fones de ouvido, por exemplo, em peças de teatro. Em teatro, através de um aparelhinho com fones de ouvido, a pessoa com deficiência visual, o público, que vai ser, vai ser beneficiado com a audiodescrição, ele vai receber isso através de um fone de ouvido. Então, assim, a audiodescrição, ela pode ser colocada, pode ser anexada também em livros digitais, em audiolivros, em audioguias. Então, assim, é bem amplo esse campo. Então, de que forma essa audiodescrição, ela pode ser feita? Quais as formas de audiodescrição? Nós temos a audiodescrição pré-gravada, que ela é feito um roteiro, e esse roteiro pós-revisão, devidamente revisado, devidamente feito ali, ele é anexado à obra. Então, assim, filmes com audiodescrição, livros falados, audiolivros. Então, na audiodescrição pré-gravada, o roteiro finalizado, ele vai fazer parte ali daquela obra. Então, sempre que a pessoa acessar aquela obra, ela vai ter a audiodescrição, vai ter o recurso de audiodescrição. Tem também a audiodescrição ao vivo. Ela conta com o roteiro. E, assim, só que ela é apresentada, e, assim, ela é apresentada simultânea a uma apresentação. Por mais que o audiodescritor ali, ele tenha, né, tá ali feito o roteiro daquela apresentação daquela obra, ele precisa estar atento. Daí, a importância do audiodescritor, né, do roteirista, do narrador, ele ter uma boa formação, ele entender aquilo que ele tá falando. Porque ele tem um roteiro, mas a audiodescrição, ela tá sendo ao vivo, ela tá acontecendo simultânea àquele evento, ela tá acontecendo simultânea àquela apresentação. Ao vivo, tudo pode acontecer. Então, ele tem que ser apto, ele tem que estar apto, ele tem que ter aquele feeling de estar preparado pra expressar qualquer mudança que não tava ali no roteiro. Saiu do roteiro, mas precisa ser descrito, então ele tem que estar muito atento àquilo que ele tá falando. E tem a audiodescrição simultânea, ela não conta com o roteiro, mas ela, ela conta, né, ela acontece simultânea a uma apresentação, a um evento, né, uma comemoração, que também conta aí com a competência do narrador. Então, ele ali, tá sendo simultâneo, tá sendo ao vivo, ele não tem roteiro, então ele precisa estar muito atento. Então, é muito importante que o narrador, né, o audiodescrição do narrador, ele tenha uma excelente formação, ele entenda realmente do que ele tá falando. Então, o que a gente pode entender como principais características da audiodescrição? Você precisa pesquisar bastante e saber contextualizar pra que a descrição da imagem, ela seja boa, ela seja perfeita. Então, você tem que estudar bastante, como audiodescrição, narrador, roteirista, enfim, você tem que estar muito atento, você precisa estudar bastante. Mais uma vez, você, como roteirista, você vai descrever o que você tá vendo. Você não pode esquecer que a interpretação, ela deve acontecer por parte do ouvinte, ou seja, da pessoa com deficiência, da pessoa que vai receber a audiodescrição. Então, você precisa organizar os itens que serão descritos pra que haja uma boa compreensão. Você não pode falar de qualquer jeito da ponta, você descreve primeiro algo que tá à esquerda, depois o que tá abaixo à direita e aí tá no meio, então, assim, precisa ter uma organização daquilo que tá escrito pra que o ouvinte compreenda realmente aquilo que tá sendo descrito. e você, obviamente, você tem que, porque, assim, tem muita coisa que tem imagens, tem muitas informações, mas você precisa também ter aquele feeling do que é relevante pra ser descrito. as coisas, elas precisam ser bem organizadas, a pessoa tá ali contextualizadas, e você precisa saber filtrar pra que não falte informações e pra que também não fique um excesso de informações que atrapalha a narração. Então, vai ficar um excesso de informações que você tem que acabar falando correndo o que tá acontecendo ali. e você tem que entender assim, a audiodescrição, ela não pode sobrepor o diálogo. Por isso, a relevância, por isso, a organização, por isso, o estudo afilado da obra, você tem que afinar exatamente aquilo que tá sendo dito, o estudo é muito importante. então, você precisa colocar minuciosamente as coisas relevantes de uma forma que a audiodescrição não vai atrapalhar os diálogos, por exemplo, tá acontecendo um diálogo, você descreve, e aí eu não entendi o que tá no diálogo. Eu, como pessoa com deficiência visual, por conta da má organização dos áudios, da má organização da audiodescrição, eu não consigo entender o diálogo. Logo, a minha compreensão não vai ser perfeita. então, você precisa também, uma coisa muito importante, você vai descrever cores, texturas, tamanhos, então, esses itens, eles precisam ficar bem colocados, precisam ficar bem organizados. Nessa, nesse ponto, entra aí uma, 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 uma pessoa muito importante. Quem? O audiodescritor, consultor. Então, a partir desse momento, entra aí a atuação. Então, o roteiro foi definida a obra, foi feita o roteiro. Entra aí o trabalho importante do consultor, do audiodescritor consultor. Quem seria esse audiodescritor consultor? Uma pessoa com deficiência visual? Qualquer pessoa com deficiência visual? Não. Mas não tem que ser uma pessoa com deficiência visual? Tem. Não pode ser qualquer pessoa? Não. por quê? Assim como o audiodescritor narrador e o audiodescritor roteirista tem que ser uma pessoa capacitada. Então, assim, o indicado é que, assim, ao fazer uma consultoria, então, o audiodescritor consultor, ele precisa acompanhar a produção, né, esse trabalho desde a pré-produção. então, ele, esse, esse profissional, o audiodescritor consultor, ele vai assegurar a qualidade da audiodescrição. Por isso, ele precisa ser capacitado, ele precisa entender do que ele está falando, ele precisa entender sobre o assunto, ele precisa estudar bastante, ele precisa dominar o português, né, o nosso, no caso aqui, o nosso idioma, então, ele precisa dominar o vernáculo, porque um texto, ele vai analisar o texto, ele vai, junto com os outros sinais, ele vai analisar o roteiro, ele vai apontar ali coisas, então, essa, essa revisão do roteiro, ela precisa estar adequada, porque uma, uma, um roteiro mal escrito pode causar uma má interpretação, um roteiro mal escrito pode não me beneficiar com uma, uma interpretação adequada da obra. Então, ele precisa, sim, ser uma pessoa com deficiência visual capacitada, daí não poder ser qualquer pessoa, precisa estar atento, precisa ser muito profissional, precisa estudar bastante, precisa gostar daquilo que está falando. Então, assim, o ideal seria que a formação do, do audiodescritor narrador, do audiodescritor roteirista e do audiodescritor consultor fosse feita em conjunto, porque no decorrer do curso, eles poderiam alinhar prática e teoria, teoria e prática, porque a gente pode dizer, então, assim, vamos tentar imaginar assim, os três profissionais foram formados em conjunto, estavam alinhados, teoria e prática, estavam ali o tempo todo. Essa formação, a gente pode dizer que dessa formação já começou a acessibilidade, então, a acessibilidade não é no momento em que que os produtos audiodescritos são entregues, a gente, essa formação acontecendo em conjunto seria o ideal, seria o maravilhoso, assim, mas se essa, essa formação acontecendo em conjunto, a gente pode dizer assim, a acessibilidade começou desde a formação desses profissionais, então, da formação desses profissionais até a entrega do produto audiodescrito, a gente pode dizer, olha, aconteceu, acessibilidade, e sendo essa formação tendo ali em conjunto, a gente pode dizer que essa parceria, e a gente tem que entender assim, que a parceria entre esses três profissionais, ela tem que ser baseada na confiança, então, assim, eu não posso me sobrepor, por exemplo, temos aqui, temos a Camila como audiodescritora narradora, a Laís como audiodescritora roteirista, então, a nossa relação profissional, ela tem que ser baseada em confiança, eu tenho que confiar e acreditar no trabalho delas, elas precisam, tem que confiar e acreditar no meu trabalho, eu como pessoa deficiente visual, não devo me sobrepor por ser audiodescritora consultora, eu não devo me sobrepor à profissão, ao trabalho da Laís ou da Camila, estou usando elas aqui como exemplo, só para contextualizar para vocês, então, eu não posso me sobrepor a elas, e elas não podem se sobrepor a mim, então, assim, a nossa relação quanto a profissionais, ela tem que ser construída com confiança, e da mesma forma que o roteirista, quando ele está ali escrevendo o roteiro, daquela obra que vai ser audiodescrita, da mesma forma que ele não pode trazer uma interpretação subjetiva daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo, daquilo que está sendo visto, eu como consultora, eu como audiodescritora consultora, eu tenho que entender também que eu não posso, assim, colocar o meu gosto, pessoal, que tem que ser descrito da maneira que eu acho, da maneira que eu acredito, eu tenho que entender que as pessoas que terão acesso, que receberão aquele trabalho, aquela obra, são variadas, então, tem uma multiplicidade de conhecimento, de entendimento, tem uma diversidade de entendimento, então, eu não posso, colocar achismo, daí, mais uma vez, a importância de você ser bem preparada, porque quando você é bem preparada, você vai saber que isso é isso, não pode ser do meu gosto, eu não posso colocar o meu gosto próprio, eu não posso colocar o meu gosto pessoal, então, assim, é uma relação muito importante, então, é necessário que haja a confiança entre esses três profissionais, para que seja feita de uma maneira perfeita, que o produto que vai chegar até a pessoa, seja lá com deficiência visual, intelectual, ou idoso, ou dislexo, que essa pessoa, ao ter acesso, ao receber o produto, o áudio descrito, vai ser uma coisa perfeita, por quê? Porque houve um alinhamento entre os profissionais, houve uma confiança, houve verdade no trabalho desses profissionais, profissionais, então, é algo que você precisa trabalhar bem, a gente tem que entender que não é assim, eu acho que é assim, não, é assim, não, não é assim, então, tem que ter uma organização, tem que ter o entendimento entre esses três profissionais. É sempre bacana ouvir a Andrea falando essas coisas, porque a gente frequentemente está passando por treinamento lá na fundação, ou chega um estagiário novo, alguém novo, que a gente tem que repassar essas mesmas informações, mas muitas vezes a gente precisa de fato relembrar, por exemplo, eu me descrevendo aqui já fiz tudo errado, comecei a falar da camiseta, do fundo, esqueci do óculos, já fiquei tensa, muitas vezes na internet a gente vê pessoas tentando ajudar, né, alguns causos, por exemplo, aquela hashtag para a cego ver, o pessoal tenta ajudar, é muito bacana a iniciativa, mas descreve coisas vagas, já teve uma vez que eu vi uma imagem do Galvão com a camiseta do Grêmio, essa era a descrição, me mandaram no grupo do WhatsApp, olha aqui que coisa bonita, Galvão com a camiseta do Grêmio, eu olhei e falei, nossa, está meio esquisito esse Galvão, procurei uma imagem de um Galvão pássaro, uma imagem de uma camiseta do time de futebol Grêmio, coloquei os dois no Photoshop, mandei e falei, pronto, agora está certa, um pássaro, não é até entre pessoas que enxergam a mesma coisa, a gente difere um pouco no que a gente está entendendo, então tem que ter essa integração toda entre essas partes diferentes, justamente para a gente garantir que a gente está entregando ali uma descrição que a pessoa vai entender e ter o próprio senso crítico em cima daquilo, e isso que a gente tenta fazer de melhor, sempre buscando o jeito mais claro de levar essa informação para as pessoas. Exatamente, aquilo que a Andrea falou sobre a parte da interpretação, de a gente não fazer uma descrição interpretativa, então você está fazendo uma descrição de uma imagem, quem vai interpretar é a pessoa que está ouvindo aquela imagem, a pessoa com deficiência visual, enfim, e assim, essa iniciativa da hashtag para a Cego Ver é muito legal, ajuda realmente muitas pessoas, mas infelizmente eu também vejo nas redes sociais vários exemplos de descrições que são muito vagas, realmente a pessoa acha que é uma descrição pode ser feita assim sem estudo nenhum, e uma descrição pode ser feita assim, ah, eu estou vendo aquilo, vou interpretar aquilo, e nós vemos aqui pela aula da Andrea, uma aula hoje aqui, não é uma outra forma, ela tem que ser organizada. Exatamente. Gente, chegaram ao... E é um cuidado que, só complementando, é um cuidado assim que precisa ter, principalmente assim, em livros didáticos, tem lá uns exercícios, então, alguns exercícios, então você precisa observar a imagem e precisa fazer aquela, então, para responder um determinado exercício, você precisa observar a imagem, então, tem que ter um cuidado muito grande nessa descrição, porque é onde entra aí o ponto assim de você colocar em alta ali, em prática, a relevância, e tem que ter assim, aquele cuidado, por quê? Porque na descrição, se você não for muito objetiva, direto e objetiva, você pode entregar a resposta do exercício, ou você pode prejudicar o entendimento do exercício por parte do aluno com deficiência. Pode acabar atrapalhando, né? Exatamente, então você pode pecar pelo excesso e também pode pecar pela falta, daí, realmente, a importância da competência, assim, da pessoa que vai criar ali aquela descrição, aquele roteiro, então, tem que ter muita, muita atenção e prestar atenção nos gráficos, mapas, imagens em geral, porque você pode atrapalhar no sentido de passar já a resposta, então o aluno, ele não vai se ater, não vai prestar atenção naquilo que precisa, porque a resposta já foi entregue na descrição. Então, tem que ter muito cuidado. Exatamente, é o erro de mandar alguma coisa já com interpretação, e isso é o que a gente tem que tomar muito cuidado nos livros didáticos, bem lembrado. Gente, surgiram algumas perguntas, tem várias perguntas que chegaram aqui do pessoal que está assistindo a gente. Primeira pergunta para a Laís, Laís, os livros infantis tem muita, tem uma descrição de imagem diferenciada para as crianças? Não é diferenciada, eu tinha o nome da pessoa que fez a pergunta, eu queria agradecer, muito obrigada pela pergunta. Sandro, Sandro. Muito obrigada pela pergunta, Sandro. Não tem exatamente diferenças, mas uma das entre aspas regrinhas para descrever é você usar palavras condizentes com aquele assunto. Então, para um livro infantil, a gente não descreve com as mesmas palavras que a gente vai escrever um livro técnico, um trabalho técnico, uma pesquisa técnica. Então, uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, a gente vai descrever com as palavras voltadas para a Turma da Mônica, o público-alvo da Turma da Mônica. Se a gente vai fazer uma outra coisa, a gente vai sempre colocando ali de acordo com o público daquilo, com o pessoal que vai entender aquilo, já considerando que muitas vezes a pessoa que está interessada num assunto já tem alguma bagagem sobre o assunto. Por exemplo, vou descrever um livro de material de pesca e tem um monte de coisa que para mim é igual. Eu vou ter que fazer uma pesquisa, entender quais são as diferenças, nomeio ali da primeira vez quais são as peças, descrevo e nomeio, nas próximas vezes eu posso só falar o nome. Então, não é que vai ter uma diferença para a descrição de imagens em livros infantis especificamente, mas uma das características da descrição de imagem é descrever de acordo com o que é aquele universo daquela imagem. Espero que isso responda a pergunta. Outra pergunta é da Tatiana e a pergunta é para a Andréia. Andréia, você encontra facilmente audiolivro com audiodescrição para comprar? Tatiana, obrigada pela pergunta. Audiolivros a gente encontra. São vários serviços de streaming que a gente tem com audiolivros e tal, mas com descrição não. São poucos que se atêm ali. Como a gente sempre fala, tem livros que já começam a falar pela capa. Então, olha a importância da descrição da capa do livro. Então, ali você, pelo livro, pela capa do livro, você já, eu acredito que para quem já bate o olho e fala assim, ele está me dizendo alguma coisa. Ele está me chamando para alguma coisa. Então, a audiodescrição desses detalhes, da capa do livro, ela é muito importante. Então, assim, infelizmente, a gente não encontra muitos. São pouquíssimos, assim, eu consigo encontrar na Dorinateca, por exemplo. A fundação da Dorina, né? É engraçado esse comentário. A fundação da Dorina, exatamente. A gente tem como padrão, até, os livros lá da Dorinateca serem todos com as descrições de capa, leitura de contracapa, leitura de orelha e tudo que tiver no miolo. Muitas vezes, tem cliente que manda coisa para a gente e que manda só o conteúdo mesmo, às vezes, até já filtrado, que não é aquela coisa, né? Pode não ter uma dedicatória e tem muitas vezes que não vem com a capa. Inclusive, eu nem sei exatamente por quê, porque quando a gente está montando os orçamentos, a descrição de capa já está inclusa. A gente também inclua as descrições de capa dos seus livros, porque é algo que faz diferença e já está tudo no mesmo pacote. Bom, gente, chegou outra pergunta. Laís. Pume. A produção de um audio livro, a pergunta veio da Cláudia, a produção de um audio livro sem audiodescrição e com a audiodescrição é praticamente a mesma? Ou seja, se uma empresa que faz os seus audiolivros sem audiodescrição começar a pensar na acessibilidade, ela não terá tanto acréscimo de processo na produção? É quase isso que eu acabei de comentar, né? Que a capa já está bem inclusa no pacote. Então, se é um livro que tem ilustrações, digamos, apenas ilustrações de capítulo, vamos colocar aí, um livro que é de fotografias, aí vai ser uma coisa diferente porque a gente vai ter que descrever todas as fotografias e tal. Um livro comum, ele quase não tem diferença nesse aspecto. A descrição de capa já está inclusa e muitas vezes o próprio livro não tem figuras, né? Para contar com a descrição. A acessibilidade é o jeito que o cliente vai falar para a gente dividir arquivos, organizar e nomear arquivos. Também não é um trabalho a mais, digamos assim, já está incluso também. são pequenas coisas que mudariam da descrição de imagem que estariam colocando mais gente para poder ter acesso a isso. Algumas vezes não é só o deficiente, a pessoa que tem deficiência visual, pessoas que têm dificuldades intelectuais, idosos, têm dificuldade para parar um momento do dia para ficar ali com o livro na mão. Então, você está dando um brilho para o seu material, né? Você pode estar colocando mais gente que se interessa para saber, poxa, mas eu queria estar vendo essa imagem e não tenho como fazer isso agora. Como é que eu faço? Você está ganhando essa pessoa também com essa descrição, né? Então, no final das contas, o trabalho que daria a mais não é uma coisa de outro mundo que faria a pensar, nossa, que diferença gigantesca que não me deu retorno. Muito pelo contrário, né? Não ia atrapalhar tanto no processo de produção dessa pessoa, dessa empresa. Exatamente, isso mesmo. E às vezes é até aquilo que a Andréia citou na fala dela sobre alcançar outras pessoas, né? Então, às vezes, algumas empresas realmente acabam perdendo a oportunidade de alcançar outros consumidores que são assíduos até, né? Sim. Por conta da falta da audiodescrição. Sim, e é uma coisa muito curiosa. Antes de entrar na fundação, eu também não conhecia esse tipo de material, também não costumava ver coisas com audiodescrição e depois comecei no próprio ato de fazer e conferir se o material está tudo certo, ficar ali ouvindo, acostumar com isso. Cheguei a ver filmes depois que não foram nem que a gente fez, acabei vendo em outros lugares, outras fontes, né? Que fazem esse tipo de serviço e é muito interessante a quantidade rica de informação que tem de você não ter percebido um detalhe que está lá na descrição. É uma experiência nova muito bacana de se ter, com certeza. Legal. Bom, tem uma outra pergunta da Paola. Os leitores são profissionalizados? São atores? Não necessariamente atores, mas existe um certo preparo para a voz. A gente tem muitos voluntários que não têm experiência nenhuma e tem voluntários que cantam, tem voluntários que fazem podcasts em outros lugares, tem voluntários de tudo quanto é jeito e tem alguns profissionais também de tudo quanto é jeito. é bom quando tem algum preparo da voz, por exemplo, a pessoa que já costuma se apresentar, ela vai ter mais facilidade, alguém que apresenta eventos, por exemplo, mestre de cerimônias, ou uma pessoa que já trabalha numa rádio, ela também vai ter mais facilidade. Isso ajuda porque torna a leitura mais fluida, mas isso não é um impedimento para que outras pessoas possam tentar, possam experimentar a lei também. Então, coisas de interpretar. A gente também tem voluntário que é até dublador e tal, é muito bacana, eu estou com muita saudade desse pessoal, eu estou lembrando das pessoinhas e guardando no meu coração a saudade que eu estou de todos eles de estar à distância, mas não é uma coisa que impeça de mais pessoas buscarem fazer esse tipo de serviço. É bacana quando tem, de vez em quando a gente tem que até que podar ali, tem cliente que fala não quero que interprete o personagem, aí quem dubla a gente tem que falar dá uma segurada, mas é um serviço que qualquer um que sabe ler pode fazer, só tornar mais fluido, menos fluido, é do tipo de leitura que a gente busca, então, tá. Legal. Agora a pergunta veio da Joana, qualquer livro pode ser adaptado para audiolivro? E aí? Desculpa, eu estava no golinho de água aqui, desculpa. Eu vou responder essa, mas depois eu vou querer que a Andréia também, por favor, deu o parecer dela da situação, porque o que a gente tem lá para a gente é que todo livro de fato é adaptável, todo material é adaptável, mas são níveis diferentes de conhecimento que a pessoa vai precisar ter. Eu vou dar o exemplo aqui do material didático que a Andréia já comentou, de chegar a uma imagem que a gente tem que ter o cuidado de escrever coisas ou de escrever de alguma maneira que não vai entregar resposta, que vai fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo para poder tirar a própria conclusão e tal. Ou, por exemplo, num filme, tem uma cena que aparece um vilão e quem está assistindo sabe quem é aquele vilão. A gente vai ter que dar um jeito de descrever que é aquele vilão que a gente sabe quem é. Ou, ao contrário, não dá para saber quem que é o vilão. A gente vai ter que descrever dizendo que é só uma pessoa. A gente não pode falar quem que é essa pessoa porque precisa ser sincronizado. O tempo que a pessoa que está vendo, entendeu? e o tempo que a pessoa que não está vendo, entendeu? A descrição da imagem fixa sem ser um filme é a mesma coisa. Precisa conseguir descrever do mesmo jeito. Então, dá. Tem como fazer. E aí, a gente vai tentando arranjar formas de fazer isso. Num filme, por exemplo, que o espacinho que tem para a gente falar é menor, a gente tenta colocar uma introdução no começo descrevendo personagens ou descrevendo a situação para poder colocar informações menores depois. Aí, vem a pergunta para a Andréia se ela concorda com isso. O que ela acha? Sim, eu... Entra justamente isso, né? A gente acaba sendo até meio que repetitiva no que a gente fala, mas tem que ter esse cuidado. Então, assim, tendo o cuidado de... Na questão das descrições, na questão das informações, os livros podem, sim, ser descritos. Você tem que ter ali todo um tratamento. Você... agora, sim, você não pode entregar a... Isso acontece muito em livros, né? De suspense, livros policiais, e tem lá... Você não pode entregar a... O ouro, né? O ouro, exatamente. Isso aí. Você não pode entregar o ouro. Então, tem que ter o cuidado, tem que ter essa... 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 Esse tratamento para que as coisas... Para que as informações, elas passem para a pessoa, passem diretamente para ela, mas de uma forma, assim, que ela... Ela traga, ela expõe, ela tem ali a interpretação dela. Não que o audiodescritor ali, né? Passou... Ah, ele falou assim, então, eu acho que é isso. Não, não, eu entendi isso, né? Até porque não faz parte da audiodescrição explicar nada, né? Então, tem ali aquele livro mais... Como a gente falou, né? Tem aquele livro mais técnico, mas eu estou ali, vou levar apenas à audiodescrição. A interpretação vai ficar por conta da pessoa. Então, tem... Aquela coisa que não vai explicar. O texto está ali. Então, assim, a audiodescrição, ela vai trazer informação, vai descrever em palavras, sejam elas escritas ou audíveis, então, vai ser descrito ali. Então, é possível, sim, trazer essa audiodescrição dos livros, né? Tá certo. Bom, gente, tem duas perguntas aqui finais para a gente encerrar, que o nosso tempo já está acabando. E essas duas perguntas são bem parecidas, então, eu vou unificá-las, que são praticamente a mesma pergunta, tá? do Wilker Germano e da Flávia Brandão. Então, quais são as semelhanças... Essa eu vou jogar para a Andréa, para a gente finalizar rapidinho. Quais semelhanças e diferenças entre audiodescrição e descrição de imagem? Audiodescrição. Você vai... A diferença é... Você está escrevendo as imagens. Então, assim, na audiodescrição, você está descrevendo o que você está vendo, na descrição das imagens, você também está descrevendo. Então, são bem semelhantes os... No caso da audiodescrição, ela pode ser anexada, pode ser mixada, gravada, ser colocada ali, mas acaba sendo a mesma... Tendo o mesmo trabalho. Então, tem que ter o mesmo cuidado, tem que ter o mesmo... O mesmo propósito ali de te levar a descrever com palavras aquilo que você está vendo. Então, tem essa semelhança, assim, são bem semelhantes, assim, não tem a diferença. Ah, legal. Bom, vocês querem pontuar mais alguma coisa para a gente finalizar? Eu agradeço muito a live de hoje, acho que foi muito rica. acho que a gente já saiu com a cabeça pensando de outra forma sobre audiolivro e eu convido vocês que assistiram a gente, muito obrigada, eu convido vocês a consumirem mais audiolivros. Consumam audiolivros e principalmente com audiodescrição. Exatamente, é o que eu falo também. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, poder participar, poder levar um pouquinho do que eu aprendo lá na fundação para vocês que estão assistindo a gente. Essa última semana estudando esses assuntos todos ao lado aqui da Camila, da Andréia, parece que eu revisei tudo o que eu já aprendi até agora, descobri que tem mais uma infinidade de coisas para aprender que eu, né, sempre deixa passando, presta atenção e tal. E é muito gratificante poder levar esse tipo de conteúdo para as pessoas, né? A ideia é sempre poder trazer mais coisa, trazer mais gente para perto e a descrição, audiodescrição, o audiolivro, é uma das coisas que faz as pessoas ficarem juntas, né? Falarem dos mesmos conteúdos, terem acesso ao mesmo conteúdo, curtir um material de um mesmo jeito, né? Então, é isso, para mim é isso, só esse imenso obrigado e espero que vocês tenham curtido e queiram aprender ainda mais sobre audiodescrição e livros. Eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que acompanharam essa live e agradecer as pessoas que fizeram perguntas e dizer também assim, que a gente tem sempre que buscar conhecer mais, a gente precisa sempre aprender mais, o conhecimento é como o horizonte, né? Não tem fim. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem que aprender, mais a gente precisa aprender. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado por essa oportunidade. tá certo, gente, muito obrigada, acho que até a próxima, espero e consumam a audiolivra. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.